Nossa, muita gente, graças a Deus. Mesmo com o tempo, foi bom. Quero deixar um testemunho aqui que o Manduka é uma pessoa muito especial. Porque aquela festa julina, um frio, uma garoa, e ele levou mais de 300 pessoas lá. Isso são 300 pessoas amigas e que tem um grande carinho pelo Manduka. Senão não levaria nunca pra Tapera Grande uma turma tão bacana, fiel, né Manduka? E um frio, um frio. Você tava lá, Nelsinho, você sabe. Então eu só posso falar que, Manduka, você é uma pessoa tão bacana e especial, que eu fico até contente e digo ao público e a esse público maravilhoso que o Nelsinho tem, que Manduka é uma pessoa tão especial, Nelsinho, que conseguiu conquistar na cidade de Guarulhos. Amigos, amigos e amigos. É uma pessoa simples, batalhou e conquistou o que tem. É igual você, Nelsinho. Ah, olha, ele fica elogiando tanto a gente, né, cara? E diz que vocês são meus irmãos, porque não tem jeito, né, Nelsinho? Olha, olha, Guarulhos, esse daqui fez uma pizza pra mim, que foi muito legal, que vocês viram, foi muito legal mesmo. E esse aqui tá me devendo fazer um churrasco, me falar que isso é bom de churrasco, hein? É verdade, é verdade. Não, senhor? Você que marca... Precisamos fazer, hein? Ver a sua agenda, o seu pessoal, a sua equipe, junto com o meu amigo Manduka, eu tô à disposição, vou ensinar como se faz uma verdadeira picanha, um churrasco e como se trata um grande lombinho. E um frango no catupiry. E um frango no catupiry. Frango no catupiry. Olha, o papo tá muito bom aqui, tá muito curto, tá muito bom mesmo. Queria agradecer a Guarulhos. Olha, Guarulhos, desculpa, Guarulhos, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Eu não estou fazendo três anos de programa, não. Desculpa, Guarulhos, estou aqui, diante da minha lente, pra dizer que eu não estou fazendo três anos de programa. Eu vou fazer quatro anos de programa, dia 18 de fevereiro. Dia 18 de fevereiro, agora, eu faço quatro anos de programa. Eu falava três anos, hein? Graças a Deus. Obrigado, Guarulhos, obrigado. Eu queria aproveitar aqui, nesse papo legal aqui, a gente falar um até mais, né? Porque fora o até mais, agora tem... Olha, Guarulhos. Já viu isso, não? Essa ainda não. Olha, Guarulhos. Olha, Guarulhos? É, agora é o novo... Não, é, agora é o Olha, Guarulhos. Depois dos shows que esse rapazinho vem trazendo aí, junto com o Paulo Roberto, né? Que é eventos... Meu Deus do céu. Teve agora, teve agora Milionário José Rico, teve Teodoro Sampaio, né, produção? Teodoro Sampaio, teve Mato Grosso e Matias. Quem mais, quem mais? E agora, e agora vai ter o... Gilberto Gilmar, dia 28, com a sua presença, do Manduca e de todos os meus amigos convidados. Vai ser na churrascaria Sérgio Reis, né? Um espaço maravilhoso, porque o Sérgio pediu. É pro Tinoco? É pro Mação? É pro meu amigo? Então tá cedido, com certeza. Churrasco pra toda Guarulhos, né, senhor? Olha, se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã. Eu vou encerrando aqui, direto do 360, uma casa maravilhosa, o meu programa. E eu queria lembrar vocês que, olha, vem novidade aí, hein? Vem novidade. Meu programa é tudo novo. Vamos ter visita. Visita, eu vou visitar algumas casas aí. Vou mostrar, olha, muita novidade do meu programa. Vamos encerrar falando até mais? Vamos lá? Então vamos lá. Até mais!